Audio Jumbo Oi, olha o trem Do ladinho aqui da autoestrada Nos acompanhando Fazer essa filmagem aqui rapidinho Só pra mostrar Tá longo, hein? Só carga Tem de tudo aí Agora vamos ultrapassar aqui o maquinista Aí, vamos ultrapassar, hein? Estádio do Paris Saint-Germain Paris Peace Peace Tchau 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 Não, deu pra pegar só um pouquinho Queria pegar assim Mas peguei alguma coisinha Vamos tentar aproximar aqui, ó Limousine Limousine aí que parece aqueles carros Parece um jipe, né? Olha só, vamos ver se É alguém importante aí Eu vou sair aqui Ver se a gente consegue aqui chegar nele Olha o tamanho, ó Essa é de aluguel Será que tem alguém importante aí, gente? Não dá pra ver Vamos ver Não dá pra ver se tem alguém importante Quem sabe aí tá a rainha Mas de aluguel não é É um jogador É isso aí Tem vezes que a gente não tá filmando E quando aparece uma coisa legal A gente pega o telefone rapidinho E filma pra mostrar As novidades na estrada Que a gente acha Então Se tiver mais coisa a gente mostra Beijo Tchau, tchau Tchau